Glória, glória a Deus! Só gratidão ao Senhor, né? Vocês viram como eu estava abaixo, né? De cesta básica. Já chegou uma arremessa, graças a Deus, na salinha. Chegou uma arremessa aqui. Já está estocado, né? De alimento, graças a Deus, né? Mas só que esse aqui não é pra ficar assim, não. Esse aqui tem que ir saindo e chegando mais, né? Não é pra ficar esse aqui até o mês que vem, não. Esse aqui tem que sair tudo daqui e já chegando outro, repondo, né? Por quê? Porque assim nós estamos fazendo o que Deus ordenou. Matar a fome daqueles que estão com fome, né? Esse aqui é a parte da obra social da igreja, né? Tá aí o saco de feijão que ainda não foi dividido ainda, né? Tá aqui ainda, que eu mostrei pra vocês a vez passada. E agora, entremos já no começo do mês, até o final do mês, esse aqui não pode estar aqui mais. Já tem que ter ido tudo, isso daqui. No final do mês, a gente volta de novo aqui e mostra pra vocês que está baixo. Virou o mês, tem que estar estocado de novo. Amém, meus amados irmãos? Isso aqui traz uma grande alegria no nosso coração, né? Alimento. A gente poder lotar esse aqui de alimento e ajudar aqueles que estão com fome, né? Isso aqui é a parte que a gente mais gosta de fazer aqui na igreja. É encher e alimentar o povo. Eita glória! Meus amados irmãos, que Deus lhe abençoe, né? Que Deus lhe abençoe mesmo, ó. Olha o pacotão, olha o tamanho do pacote dessa bolacha aqui, ó. Olha o tamanho desse aqui, ó. Pacote tá grande, hein? É grande esse pacote. A gente compra esse aqui porque essa aqui é grande, né? Com a família. Tomar um café da manhã cedo. Ah, como é gostoso. Eu gosto bastante dessa daqui, ó. Essa aqui eu gosto bastante. Tomo bastante dela. Tomo bastante dela também. Meus amados irmãos, muito obrigado, tá? Deus abençoe a vida de todos. Todos que ajudam, né? Através de oração. E aqueles que são coluna também da obra de Deus, né? Que através de você a gente consegue avançar aqui. Amém, meus amados irmãos? E vamos avante. Vamos trabalhar para os materiais de doação. Olha, já tá cheio. Nós estamos praticamente sem espaço. E já chegou mais, tá vendo? Estamos sem espaço. Nós temos só esse espaço aqui para armazenar as doação, né? Que chega para nós. E aqui é separado aos poucos. Conforme o tempo das irmãs. Esse aqui vai sendo separado. Então, eu estou com a Kombi que acabou de chegar agora cheia. E não temos espaço. Vou ter que colocar tudo aqui, ó. Vou lá mostrar para vocês. Que acabou de chegar agora. O ministério, quando ele é abençoado por Deus. É assim mesmo, né? Deus vai colocando a mão e vai abrindo as portas. E Deus vai operando sobre a vida nossa, né? Vou lá mostrar para vocês, né? Para vocês verem que... Esse ministério, ele é abençoado muito nessa área. Deus prospera mesmo, ó. Aqui está o carrinho de pipoca. Ó, aqui está lotado. Não tem um espaço, né? Você vê aqui da igreja. Aí estão os varões que chegou já juntos já para mim me ajudar agora aqui de manhã. Vamos lá. Para vocês verem como é que está a Kombi. Está lotado. Isso aqui. Isso aqui nós vamos ter que armazenar tudo lá. Então os irmãos podem ir levando, irmão. Ok? Ó. Acabemos de chegar agora. E tem tudo isso daqui ainda para separar depois, né? Depois eu vou pedir para o irmão. Até abrir aqui um saco desse daqui para vocês verem. Vocês que chegaram agora no canal, né? Se vocês não conhecem. Ainda a obra que a Reage faz. Então a Reage, ela é muito forte em obra social. Ela trabalha demais em obra social, né? Alimento. Investimento também, né? Roupa, calçado, coberta, edredom, lençol. Ó para você ver. Chega para nós dessa maneira, ó. Está vendo? Ó. Aqui é tudo lençol. Aqui vai tudo para separar. Está vendo? Tira um para mim aqui. Para o seu irmão ver. Aí, ó. Está vendo? Aí está bom. Ó para você ver. Olha só. Está vendo? Isso aqui é tudo para separar. Aqui vai tudo para separação. O importante de tudo isso aqui é que eles vêm tudo lavado limpinho, né? Não é aquela coisa suja. Tudo limpinho para doação. Então, registrando para vocês, né? O trabalho nosso. Lá não para. Aqui não para, meus irmãos. Muitos me ligam, né? Ficam me ligando. O pastor me atenda. Eu atendo só conforme o tempo que eu tenho, meus irmãos. Aqui não para. Não fico parado, né? Cheguei de São Paulo. Essa madrugada já acordei cedo, né? Não consegui nem ter a live da madrugada. Por causa que chegamos de madrugada. São Paulo agora de manhã já pegando a coma e já indo atrás. Tem que estar empenhado na obra. Trabalhar para o Senhor quando você pode, meus irmãos. Quando podemos trabalhar para Deus, vamos trabalhar. Porque vai chegar um momento que vão querer trabalhar para Deus e não vão conseguir mais. Porque daí não vai poder, né? Então, esse aqui é o ministério, né? Reage. Estamos na luta já há mais de cinco anos. E graças a Deus. Graças a Deus. Deus tem abençoado, né? Eu não posso reclamar do que Deus tem feito, não. A Bíblia fala para nós dar graça em tudo. Graça em tudo. Então, você que tem um ministério, olha a Deus, meus irmãos. Olha a Deus só. Entrega na mão do Senhor. E o resto Ele fará. O resto Ele vai acrescentar na vida de vocês. Amém, meus irmãos? Então, aqui é só para mostrar para vocês o andamento, né? Da obra de Deus. Aqui é assim. Avante, igreja. Para frente e para cima. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do nosso Salvador, Jesus Cristo. E que a junião em cada família, que a igreja do Senhor esteja comprometida. Pois o noivo vem buscar a sua noiva, não se sabe o dia. Por isso vamos nos unir. Em oração, em testemunha.